Olá, tudo bem? Daniel Duarte falando. Queria conversar contigo agora sobre cobrar ou não cobrar hora técnica durante uma visita. Vou te dar minha opinião pessoal e vou te dizer o que eu faço. Hoje, quando o cliente me chama e fala o seguinte, vem aqui, dá uma passadinha aqui, 15 minutinhos, se é um condomínio, uma indústria, eu não vou até o cliente para ficar 15 minutos. Por quê? A quantidade de coisas que eu preciso verificar são muito grandes. Então eu digo para ele, meu amigo, olha só, em outro momento, quando você tiver mais tempo para me receber, eu vou aí e dou uma olhada com mais calma nisso tudo. Por quê? Tem muitas coisas que eu preciso verificar que são importantes nessa fase inicial para que a gente possa saber o que é o melhor a ser feito para a tua condição, para o teu condomínio, para a tua indústria. Na prática, tem reuniões que eu faço que chega a passar de uma hora. Eu te diria o seguinte, durante muito tempo eu não cobrei hora técnica. E o que eu aprendi com isso tudo? A grande maioria dos clientes, muitas vezes na fase inicial, ele não é teu cliente ainda, é claro, mas eles não estão muito preocupados com você. Eles estão preocupados com a economia que eles querem ter. E eles vão te dizer o seguinte, poxa, não deu certo, vou fazer com uma outra empresa, e por aí vai. O que acontece? Quando você fecha negócio com outro cliente, você tem que repassar todas as suas perdas que você teve com deslocamento, deslocamento, visita, pedágio, estacionamento, e por aí vai, para atender aqueles clientes que você visitou e não deu em nada. Então, o que acontece na prática? Você precisa valorizar quem te valoriza. Valorize os seus clientes, as pessoas que fidelizam e que confiam no seu trabalho. Quem ainda não confia ou não conhece o seu trabalho, o que você faz? Você pode fazer uma hora reduzida, um preço reduzido para essa pessoa, ou então praticar uma hora de consultoria já na fase inicial. Olha, você tem uma empresa que você quer fazer uma ampliação, ou um condomínio que você quer fazer um laudo? Vamos fazer o seguinte, eu vou aí, faço uma hora técnica com você, se a gente fechar o serviço, eu abato essa hora técnica durante o valor do serviço. Caso contrário, ficamos como está, você recebeu as orientações do que é melhor a ser feito, e a vida continua. Por que isso? Gente, o teu cliente tem que saber o seguinte, ou o teu futuro cliente, você trabalha com um trabalho de alta periculosidade, extremamente complexo, potencial de risco extremamente elevado, você tem que utilizar equipamentos de proteção adequado, equipamentos de medição calibrados, e por aí vai. A responsabilidade técnica durante um incêndio, um acidente, é muito grande. Então o cara quer muitas vezes o quê? Que você vai lá, dê um monte de orientação técnica para ele, e estude 50 mil horas, claro que eu estou brincando, mas assim, estude muitas horas técnicas para chegar no final e te dizer, opa, valeu, obrigado pela dica. Não, meu amigo, não é assim que funciona a coisa. Valoriza quem te valoriza, ok? Um grande abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí Amém.